Direto, cruzado direto, movimenta, mão em cima, boa, isso, pega, isso aí, mão em cima, não quer parar da fita de saco não, movimenta, movimenta, isso, boa, pega, movimenta, pendula também, pendula, boa, quero esse golpe ainda um passo atrás, passo atrás, dá o golpe e um passo atrás, passo atrás, puxa o pé,